Oi, minha gente, tudo bom? Como vocês estão? Vamos lá, ainda com a carta do de vida nessa semana. E olha, a carta da magia, hein? A mágica, o mago, o bruxo, a fada, ou seja, aquilo que se transforma, a magia, aquilo que não se explica, mas acontece, né? Do nada aconteceu, não é bem do nada. Aquilo que você já vem plantando, não é? Aquilo que você vem semeando, que você vem trabalhando, aplicando no seu dia a dia, seja no campo físico, emocional, astral, não é? Seja também nos relacionamentos afetivos, profissionais, mas aquilo que realmente você vem apostando muito, se dedicando muito e de repente acontece. Porque é um merecimento, porque é uma ação, porque é um processo, é a sua dedicação. Quando você entrega, acredita, né? O universo te devolve da maior maneira possível. Então acredite que tudo se transforma, tudo pode acontecer a qualquer momento, desde que você esteja sintonizado na sua verdade, fazendo aquilo realmente que você gosta, que você...